Fala aí galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No último vídeo aqui do canal, eu falei sobre a incrível série Cobra Kai, que se tornou a série mais vista da Netflix até o momento. E a Netflix já está preparando a terceira temporada. E no vídeo anterior, eu falei sobre os possíveis personagens que podem retornar nessa terceira temporada. E o vídeo foi um sucesso aqui no canal. Muita gente comentou, muita gente compartilhou e o vídeo foi muito bem aceito. E por causa disso, eu fui um pouco mais a fundo galera. Eu comecei a pesquisar entrevistas mais antigas, ainda quando a série estava nas mãos do YouTube. A série anteriormente era disponibilizada pela plataforma YouTube Premium e foi adquirida pela Netflix. E galera, tem muita coisa rolando sobre a terceira temporada. Inclusive a terceira temporada, ela já está gravada, ela já está pronta. Só que a Netflix não soltou ainda, possivelmente por causa da pandemia, enfim. Eu falei tudo isso no vídeo anterior, mas agora galera, eu peguei uma entrevista do Ralph Macchio, o Daniel LaRusso. Ele deu uma entrevista que pode nos dizer para onde vai a terceira temporada. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Você que está ansioso para a terceira temporada de Cobra Kai, se liga só galera, fica no vídeo até o final. Mas antes de começar galera, se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias de novidades, porque eu vou sempre trazer informações sobre a série Cobra Kai aqui para vocês. Vamos lá, o ator Ralph Macchio deu uma entrevista durante o período da San Diego Comic Con. Ele falou para o Entertainment Weekly falando sobre os rumos da terceira temporada. E ele falou que essa terceira temporada vai explorar o passado do Sr. Miyagi. Olha que coisa sensacional. Então essa série deve mostrar as consequências do que aconteceu no final da segunda temporada. Aquela cena fatídica com o Miguel, que ninguém sabendo o que aconteceu com ele, não se sabe se ele morreu, se ele vai ficar paraplégico, alguma coisa grave vai acontecer com o Miguel. E eu acho que isso tem alguma ligação com essa declaração do Ralph Macchio. Se liga só. Nós vamos mergulhar finalmente nas origens do Miyagi do Karate e do Cobra Kai. Incluindo o Daniel Larusso indo para o Japão, indo para a Okinawa, o que vai acontecer na terceira temporada. Para mim, sempre foi importante que o Sr. Miyagi fizesse parte da história da série, especialmente da vila de Daniel Larusso. Quando ele precisava se apoiar em alguma coisa, para se equilibrar, ele voltava às lições que aprendeu com o Sr. Miyagi. Essa foi a declaração do ator Ralph Macchio, galera. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Porque se vocês lembram, o teaser que já saiu da terceira temporada, ele já mostra algumas cenas do filme Karate Kid 2. E mostra o Daniel-san treinando com o Sr. Miyagi. E se vocês lembrarem do filme Karate Kid 2, ele realmente se passa no Japão, ele se passa em Okinawa. E tem toda uma trama que envolve o passado do Miyagi. Tem o Sato, que era um rival dele da antiga. E esse filme é muito legal, galera. Se vocês não assistiram Karate Kid 2, assistam, porque vale muito a pena. E vai ter uma ligação direta com a terceira temporada. E agora, aqui a especulação minha. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que depois do que aconteceu com o Miguel, eu acho que o Daniel-san vai ter um momento de reflexão. E eu acho que ele voltar com essa história de Karate, voltar com essa história de lutador, trouxe consequências negativas pra ele. E como ele não tinha mais o Sr. Miyagi pra dar os conselhos, eu acho que ele vai ter esse momento de reflexão. E vai voltar pro Japão pra tentar entender melhor toda a filosofia do Miyagi do Karate. Eu acho que é nisso que vai mergulhar a terceira temporada. É lógico que nós temos todos os outros personagens com as suas histórias paralelas, além do Johnny Lawrence, que a gente não sabe também o que vai acontecer com ele após a sua expulsão do Cobra Kai. E ao chegar no Japão, o Daniel LaRusso provavelmente terá que também enfrentar alguns fantasmas do seu passado que ficaram por lá no segundo filme. E isso inclui o filho do Sato, que é o Chosen que eu já falei anteriormente, que pode vir a aparecer nessa terceira temporada. E como foi o próprio ator que deu essa declaração, eu tenho plena convicção que é isso que realmente vai acontecer nessa terceira temporada. Mas eu preciso saber da opinião de você, jovem gafanhoto. Deixe aqui nos comentários qual é a sua expectativa pra terceira temporada, o que vocês acham que vai acontecer nessa terceira temporada, o que vai acontecer com o Miguel nessa terceira temporada, porque eu quero responder a todos vocês. E assim que surgirem novas informações de Cobra Kai, eu trago aqui em primeira mão pra todos vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.